Eu quero brincar aqui, eu, Joaquim! Vou jogar futebol! Gol! Hoje estou bem! Ops! Gol! Eu vou fazer outro gol! 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 Tire a foto! Vou brincar na piscina de bolinhas! Ops! Ufa! Ops! Eu vou olhar pra cima agora! É muito alto! Uau! Muito legal! Eu quero pula-pula! Ajuda aqui! Pula-pula pipoquinha! Pula-pula pipoquinha! Sem parar! Pula-pula pipoquinha! Pula-pula pipoquinha! Uau! Perdi! Ops! Perdi! Perdi de novo! Agora eu vou ganhar! Agora ganhei Está perigosa É muito apertado Consegui! Vou fazer o dinossauro Não, não Ops Foi!